Olá pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e estamos começando hoje uma série de reorganização, reindexação, limpeza, faxina, arrumação, bota fora, vocês podem chamar do que vocês quiserem, me dê sugestões de nome aí que eu vou fazer uma organização, limpeza da minha casa de cabo a rabo, né? Como vocês viram aí no vídeo anterior, tem muita coisa fora do lugar, já expliquei tudo no vídeo anterior porque que a casa chegou nesse estado, mas hoje é dia de começar a organização e vamos começar, eu vou fazer um vídeo pra cada cômodo que eu vou arrumar, que eu vou organizar, que eu vou limpar, pra vocês ficarem aí por dentro de tudo que eu tô fazendo aqui, tá? Então se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve aqui no canal que vai ter muito vídeo de motivacional de limpeza, né gente? Porque eu sei que é difícil pegar no tranco as coisas assim quando tá tudo bagunçado, mas vamos lá que eu vou conseguir, nessa semana eu quero deixar minha casa um brinco preparada para o Natal, né? Porque falta até finalizar a decoração, enquanto a gente não consegue arrumar toda essa bagunça, a gente não consegue finalizar a decoração, mas hoje vamos começar e eu tenho certeza que daqui uma semana a minha casa, ó, vai tá uma belezinha, tá? Então vamos começar hoje pelo quarto da Tatiana, que agora vai ser o quarto do Leonardo, né? Porque a Tatiana se mudou para o Brasil, então esse quarto aqui vai ser o quarto do Leonardo. Deixa eu fazer um tour aqui pelo quarto, gente, pra mostrar pra vocês, olha, hoje é o dia que ela foi viajar, tá? Então ela ainda tá até voando, então toda essa bagunça aqui é o que sobrou, né, dos seis anos que ela passou por aqui e tal, de tudo que a gente tinha e separou e colocou na mala, coisa que ela não conseguiu levar, né, por causa de peso, gente, ela queria tanto levar esses perfuminhos, mas gente, o peso é limitado, então a gente vai assim, né, selecionando o que tem mais valor mais valor pra ela, mais valor sentimental pra ela levar, tá? Então nós temos aqui no quarto, eu tenho que, bom, eu vou começar pela cama, né, vou tirar tudo que tem aqui na cama, lavar todos os lençóis, zerar tudo, recolher tudo do chão, olha, aqui são roupas que nem pertencem mais a ela, que foi sobrando, é, como ela fez a mala com antecedência, gente, ela começou a usar roupas minhas, tá? Então muita roupa que tá aqui, esses aqui são os vestidos, gente, que ainda tenho que fazer o desfile pra vocês, gente, olha, tá aqui ainda, tá? Não esqueci, não deu tempo mesmo, e roupas que ela tava usando, que já nem era dela mais, porque ela tinha empacotado tudo, então ela tava usando roupa minha, roupa do Newton, roupa do Leonardo e tal, então agora eu vou rever tudo, tá? O que sobrou aqui também são coisas que ela falou que ela não queria mais, eu vou dar uma olhada aqui que ela deixou nessas caixas aqui, que é coisa que ela não levou, tem um pouquinho de lixo aqui a colar, mas, gente, vamos começar, o primeiro de tudo é lavar as roupas, né, porque aí já fica tudo limpinho pra eu poder arrumar a cama novamente, beleza? Então vamos começar com essa cama aqui. Tchau, tchau. Bom, gente, a roupa de cama já está lavando, e eu vou tirar também, gente, aqui, ó, esse colchão, ele tem uma capa. Então, isso é bom, ó, porque a gente consegue lavar também a capa, ele não tá sujo, ó, tá vendo? Tá limpinho. Mas já que eu tô limpando todo o quarto com bastante detalhe, vamos lá tirar essa capa também. Ó, temos um cartão aqui, ó, gente, cartão de faculdade da Tatiana, e vai indo, né? Ó, então, aí, ó, tem essa outra capinha aqui, mas essa não precisa lavar. Então, também vou tirar essa capa aqui pra lavar. E agora, gente, eu vou começar a esvaziar o quarto, tirar tudo que não vai mais pertencer a esse quarto, que é o quê? Só vai ficar, na verdade, a cama e esse móvel aqui. Todo o resto não vai ser mais daqui. Então, bora lá começar a tirar as coisas, né? E... Que aí, com o quarto vazio, a gente consegue fazer a limpeza, né? Do carpete, principalmente, né? O único trabalho que vai dar aqui pra limpar o carpete é que eu vou ter que pôr a cama de um lado, né? Aí, eu limpo bem esse carpete desse lado aqui, passo bastante aspirador e tudo mais. Aí, eu boto a cama na outra posição e limpo o carpete. A cama vai ficar encostada na parede, gente, porque é preferência do Leonardo a cama encostada na parede, tá? Então, eu sei que fica mais bonita ela, assim, no meio. Eu também gosto mais. Mas o quarto vai ser do Leonardo, então eu sei que ele gosta da cama encostada na parede. E, então, vai ficar encostada na parede, tá, gente? O importante é que a pessoa se sinta confortável no próprio quarto e não que a gente dê palpite do que é melhor ou do que é pior, beleza? Tchau, 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 tchau. Primeira etapa concluída, gente, esvaziei o quarto, ó. Tirei o móvel daqui, tirei... Só ficou a cama, tem um cachorro ali. E, né, tirei todos os móveis, todas as roupas que tinham sobrado da Tatiana. Agora, eu vou limpar todo o carpete, né? Seu cachorro aí vai ter que sair do quarto, né? Ó lá. Ele já fica lá fingindo que ele é um abajur, sabe, gente? Disfarçando, né, Cusquinho? Ó lá. Ele fica disfarçando, fingindo que não é com ele. Mas é isso. Então, agora, a ideia é fazer uma super faxina aqui no quarto, tá, gente? Então, eu vou colocar vocês aí no modo acelerado, porque é passar aspirador, aquelas coisas que você já conhece. E vou lavar também o carpete, tá? Vou mostrar só um pouquinho pra vocês, tá, gente? Não vou ficar gravando tudo, senão o vídeo fica muito, muito, muito longo. E limpar todos os cantinhos desse quarto pra começar a trazer todas as coisas do Leonardo pra cá, certo? Ó, gente, e não tem jeito, né? Quando a gente tem um móvel encostado na parede, pelo menos de tempo em tempo, tem que desencostar tudo pra limpar, né? Porque, olha, o rodapé fica sujo e tal, né? Mas nada que um paninho aqui não limpe tudo. Olha, gente, sujeira. Então, eu vou limpar todo o rodapé, assim, bem nos cantinhos todos. E aí, a gente, né? Aí eu passo de novo o aspirador, tá, gente? Eu vou fazendo por aqui, fazendo assim. Vou limpar de novo aqui. Passar o aspirador. Passar o aspirador e aí eu vou mover a cama de lugar, tá bom? Já mostro tudo aí pra vocês. Bom, gente, as coisas estão evoluindo aqui. Já é de noite, gente, mas, assim, não é porque eu fiquei o dia inteiro aqui, tá? Como eu falei pra vocês, eu vou fazer na medida que dá. E hoje, como eu tinha ido pro aeroporto de madrugada, né? Eu tava acordada desde... Praticamente não dormia. Eu tava acordada desde as duas horas da manhã. Então, depois do almoço, me deu uma canseira muito grande. Aí eu deitei e eu dormi como se fosse de noite, gente. Acho que eu dormi umas quatro horas. E, assim, né? Sabe quando você dorme pesado, profundo, assim? Então, foi bom que deu uma recuperada, tá? Então, por isso que já tá de noite. Agora já são sete horas da noite e tal. E eu continuo aqui na batalha. E tô aqui... Tá evoluindo, assim. Apesar de parecer que tá mais balançado, vocês estão vendo aí que tá evoluindo, né? Olha, tá tudo fora do lugar. Eu puxei a cama aqui pra frente, tá? Eu já limpei bem a cabeceira da cama, ó. Tirei o colchão, porque a cama é pesada com o colchão, né? Então, o colchão tá aqui em pé. As roupas de cama já estão todas lavadas e secas. Então, eu já vou poder arrumar a cama, né? E, ó, limpei o carpete. Eu limpei só esse pedaço aqui por enquanto. Porque é onde eu vou empurrar a cama. E aí, depois, quando eu empurrar a cama, eu limpo essa parte daqui, que é a parte que tá mais suja, né? Que é a parte que se usava, né? Porque aqui já embaixo da cama não fica tão sujo. Limpei com a maquininha, né? Que vocês viram, né? Que essa maquininha foi resgatada aí dos lixos da vizinhança. O meu aspirador também é muito bom. Apesar dele tá sujinho, assim, por fora. Assim, sabe o cabelo meio manchadinho de tinta? Ele tá novinho, funciona muito bem. E eu trouxe aqui pra dentro. Lembra desse móvelzinho que eu peguei outro dia, gente? Também no nicho da vizinhança? Eu vou dar uma ajeitada nele. Vou dar uma limpada, tá, gente? Primeiro eu vou ver se fica bom ali e tal. Se eu gostar da pecinha ali, depois eu faço a reforminha. Ele tá só com uma marquinha aqui, ó. Vai estar meio quebradinho aqui, mas aparentemente tá bom. As gavetinhas estão lá. Então, eu vou limpar tudinho. E eu vou pôr a mesinha de cabeceira ali naquele cantinho. Eu vou deixar... Eu falei que eu ia pôr a cama encostada na parede. Mas eu vou deixar o móvelzinho lá. Vamos ver. Se o Léo não gostar, depois quando ele chegar a gente tira. Porque eu acho que vai caber o móvelzinho, a cama e a bateria, né? Que aqui vai ter um espaço aqui que fica a bateria elétrica dele. Então, bora lá. Enquanto o carpete tá secando aqui. Primeiro eu vou limpar isso aqui, ó. Aí o carpete já secou um pouquinho. E pôr tudo no lugar, os móveis. Ó, ele tem umas manchinhas aqui, que o ideal era dar uma lixada e passar de novo o verniz, tá? Você vê que é coisa que a pessoa pôs em cima e foi estragando. Mas a peça tá muito bonita. E se eu for reformar, aí eu vou passar um verniz mais marrom. Não tão amarelinho assim, sabe? Deixar um pouquinho mais escuro. Mas é isso, ó. Já limpei toda essa peça aqui. Vou limpar as gavetas e já vou pôr tudo no lugar. Olha aí, gente. Já tá ficando com carinha de quarto. Já pus a cama no lugar. Eu tô achando que aqui tá meio apertado pra bateria. Depois vamos ver se ela cabe aqui. Se não, sei lá o que eu vou fazer. Talvez tenha que tirar a mesinha de cabeceira mesmo. Limpei aqui a janela, tudo. E limpei todo o carpete, essa parte da frente também. E agora eu vou trazer a mesa lá do computador. Né? Eu e o Newton vamos tentar trazer essa mesa pra cá. A mesa é bem grande. Então, assim, vamos ver como é que a gente vai fazer. Não sei se vai ter que desmontar pra poder fazer a curva ali, né? Mas, enfim, gente. Quando vocês mostrar de novo o vídeo aqui, a mesa já vai tá por aqui. Gente, vocês não tão entendendo. Cada vez que eu desligo a câmera, eu mudo tudo de lugar e falo... Ai, meu Deus do céu. Acho que desse jeito tá melhor. Mas, eu acho que eu cheguei num consenso aqui. E eu mudei tudo de lugar do que vocês viram antes. E acho que agora ficou bom pro que ele precisa, tá? Então, deixa eu mostrar. Deixa eu fazer um tourzinho aqui. Explicar um pouquinho como que ficaram as coisas aqui. Olha, deixa eu pegar o mesmo ângulo pra vocês entenderem. Então, aqui, ó. Entrando no quarto, ficou a mesa dele. Essa mesa aqui é muito grande, tá? Quando nós compramos assim, ele falou que ele queria uma mesa grande. Aí, é praticamente uma mesa de jantar, tá? Então, ela é uma mesa grande. Então, aqui ficou a mesa e a cadeira. Aqui ficou a bateria e a cama, gente. Eu pus de lado e eu pus na frente o móvelzinho pra colocar a TV. E eu achei que ficou bom. Porque aí, ali eu canto só pra ele dormir, tá? E aqui eu canto, ó. Tudo que ele vai fazer, a bagunça dele aqui. Ainda vou trazer a cadeira de gamer que ele tem. Eu tinha posto a mesa encostada na parede ali. Mas aí, a cadeira ia ficar muito em cima da bateria. Então, eu puxei a mesa pra cá. Vai ficar mais afastada ali da parede. Se fosse um quarto meu e tal, ali eu colocaria um vaso de planta e tudo mais. Mas, pro Léo, quanto menos coisa, melhor, tá, gente? Ainda falta o banquinho da bateria que eu vou trazer e a cadeira. E aí, eu vou começar a trazer as coisas dele. Mas, em relação a móveis, gente, eu achei que ficou bom, ó. Então, aqui eu vou colocar aquelas caixinhas, né? As roupas deles vão ficar guardadas aqui. Ali, as roupas penduradas. Eu tirei as portas do closet, porque ele nunca fecha, tá? E aí, essa porta aqui tinha quebrado. Eu tenho que mandar arrumar. Ela tinha soltado ali. Eu tinha que mandar arrumar e tal. Comprar uma pecinha. Então, eu falei, quer saber? Já tirei a outra porta também. Porque, como ele nunca fecha, fica sempre aquela porta aberta, tropeçando, atrapalhando. Então, já fica assim. Aí, agora eu vou trazer as roupas dele, pendurar e começar a deixar... Aí, o quarto vai ficar pronto pra ele, né, gente? Eu vou montar o computador, montar e tudo mais. A parte de disposição dos móveis, eu cheguei num conceito, gente. Vê o que vocês acham. A mesinha que eu tinha posto ali, a mesinha de cabeceira, eu tirei, porque tava ficando muita coisa apertada, tá? O que ele precisa é só da tomada de força. Aí, a tomada de força, eu pus... Tem uma tomadinha ali atrás. E eu pus aqui, ó, um negocinho que é pra ele ligar o carregador da bateria e tudo mais, né? Na cama, que é o que usa. Aí, ali tem tomada pra televisão. Vai dar super certo. Aqui tem a tomada para a bateria. E aqui embaixo tem a tomada pro computador. Então, ficou tudo assim numa posição que eu achei que deu super certo, tá? Agora, eu vou montar aqui o colchão, a espuminha que eu comprei a mais pra por aqui. E arrumar a cama, né? Que aí o quarto vai ficar arrumado. Bom, gente, agora vamos pôr esse aqui, que é a espuminha que eu falei que vai por cima do colchão, pro colchão ficar mais macio, né? Então, isso aqui, ó... Ele é embalado a vácuo. Então, a gente abre agora, vai desenrolando ele. E olha só, gente, embaladinha a vácuo assim. Acho que não vai dar certo, né? Vai fazer agora só. Quando a gente tira, ele já começa a engordar. E aí, esse aqui ele leva um dia, meus amigos, pra engordar tudo. Ó, que interessante, né? Ó, eu gostei porque ele vem com... Aqui, ó. Ele tem um elástico, ó, gente, pra prender no colchão, tá vendo? E ele... Ó, é legal que ele é emborrachado aqui. Então, vai ficar mais grudadinho no colchão. Bom, gente, agora isso aqui vai ficar até amanhã inchando aqui. E amanhã eu venho arrumar essa cama, gente. Que hoje já são dez horas da noite. Vou deixar ele inflando aqui. Amanhã eu mostro pra vocês. Pra vocês vai ser daqui a pouquinho, tá, gente? Então, tá bom. Daqui a pouquinho vocês já vão ver o colchão pronto aqui. Olá, gente, bom dia. Pra vocês ainda é o mesmo vídeo, mas aqui já é o dia seguinte, gente. Olha, ontem eu terminei, né, mostrando pra vocês o colchonete aqui que eu coloquei por cima do colchão. Deixa eu mostrar pra vocês como ele já tá bem bonitinho. Olha, tá vendo como ele já ficou bem cheinho aqui, ó? Aí, agora é legal que a gente pega aqui esse elástico e prende bem ele aqui, ó, no colchão. Pra ele ficar bem firme no lugar. E agora é só arrumar a cama, gente. Olha, ele é bem macio, tá vendo, ó? Então, acho que vai ficar bem gostoso. E é macio, assim, pra conforto e não chega a entortar a coluna e tal, porque o colchão de baixo vai dar a firmeza, né? Então, é isso, gente. Eu vou arrumar agora essa cama aqui e praticamente o quarto tá concluído. E aí, agora começar a trazer as coisas do Leonardo pra cá, né? Olha que bacana que ficou. Ficou super espaçoso, né? Então, bora lá. Vamos arrumar aquela cama. Quartinho tá ficando bom, gente. Eu tô até eu com vontade de me mudar pra cá. Olha aí, cama arrumadinha. Olha que delícia. Tudo muito limpo, né? Tão gostoso, né? Quando tudo que tá limpinho, assim. Agora, eu vou montar as gavetinhas ali e pendurar as roupas dele aqui no quarto. E aí, o quarto dele vai ficar finalizado. O computador eu vou trazer depois, tá, gente? Porque tem que ver os fios, montar. Vai dar um trabalhão. E eu já quero encerrar esse vídeo, tá? E o computador vai ficar normal em cima dessa mesa aqui, né? Eles consideram aquilo ali que são as coisas que eu tô usando. Deixa eu trazer todas as roupas, dobrar e arrumar. Quarto finalizado, gente. Deixa eu fazer um tour, mostrar pra vocês cada detalhe. E aí, vocês fazem a comparação aí do antes ou depois, tá bom? Eu vou colocar de novo o videozinho do antes, pra vocês assistirem. E agora, vamos ver o depois, pra vocês compararem, tá bom? Vamos lá? Uau! Que belezura que ficou esse quarto, gente! Eu gostei. Olha, tá funcional, tá, gente? Não tá a melhor decoração do mundo. O Léo não é adepto a nenhuma decoração. Tudo que eu pergunto se ele quer, se ele gosta, não sei o quê, ele fala, ah, não sei, tanto faz. Então, quanto menos coisa, melhor. Porque ele é bagunceiro e tudo mais, fica mais fácil pra gente organizar o quarto. Então, aqui vai ser a mesa. Que depois eu vou trazer o computador, tudo. Que a gente vai ter que comprar, acho que uns cabos maiores, pra pôr o computador numa disposição melhor. Mas a mesa é muito boa. E aqui também é onde ele vai fazer agora as lições. Porque ele vai começar a faculdade, gente. Graças a Deus. Tô super animado. Ele tá saindo de um quadro de depressão profunda, sabe? Que durou uns três anos, gente. Complicado mesmo, tá? Então, agora ele fez a cirurgia do ombro. Ele tá sentindo confiante. Porque todas as outras três cirurgias que ele fez, ele não tava se sentindo confiante. O ombro caía, saía fora do lugar. Ele não conseguia se movimentar direito e tudo mais. E isso agravava muito o quadro de depressão dele. Agora, essa última cirurgia, ó. Ele tá se sentindo muito bem. Ele até quis viajar pro Brasil. Tirou umas férias. Vai começar a faculdade. Então, gente. Ótimo. Ótimo, ótimo. Só boas notícias esse ano, hein? 2025, ó. Beleza. Então, aqui, gente, ó. Eu coloquei a bateria dele aqui. Ele tinha falado que ele queria vender a bateria. Depois da cirurgia, ele falou. Não, mãe. Acho que eu vou conseguir voltar a tocar a bateria. Porque faz o quê? Quatro anos que ele não toca essa bateria, gente. Né? O ombro não deixa. A cama ficou maravilhosa. Eu adorei esse canto assim, ó. Se você for pensar esteticamente, em termos de decoração. Acho que não é a melhor disposição. Mas eu consegui dividir o quarto em dois, ó, gente. Aqui ficou a área de descanso. E aqui, a área de trabalho. Vamos dizer assim, né? Trabalho e lazer. O banquinho eu coloquei ali no cantinho, porque só quando ele vai tocar a bateria, aí ele abre a bateria e tal, esparrama tudo por aqui. Mas, ó, coube tudo. Coube a cadeira de gamer dele e tudo mais. Essa cadeira também foi encontrada no lixo, hein, gente? Olha que peça boa, né? Do lado de cá ficou... Essa não é uma cômoda, né? Essa peça. E aqui estão todas as roupas dele, assim, as roupas miúdas, né? Então, meia, cueca, pijama e calça, shorts, fica tudo por aqui, tá? Não tem muita coisa por enquanto, porque, como eu falei, ele tá viajando, então ele levou muita roupa. E aqui ficou o armário, gente. O armário ficou bem vazio. Ficou sem a porta. Vai ser melhor, porque assim não fica batendo em nenhum lugar a porta. E aqui eu só vou pôr... Ele tem uma outra coisa de fazer batuque de bateria. Eu vou colocar nesse canto aqui, esqueci de pôr, gente. Aqui em cima, gente, é que eu tô lavando tudo. Eu vou colocar o lençol que é pra essa cama, tá? Então, tem uma troca de lençol, tem o que tá na cama e tem mais um. Então, vai ter uma caixa com lençol, umas cobertinhas pra quando tiver mais frio e as toalhas de banho, que vão ser do Leonardo, também vão ficar aqui em cima. Só isso e nada mais, tá? Então, vai ficar bem clean o quarto, bem livre de bagunça. Só o cachorro lá. Gente, a bagunça tá toda aqui fora, ó. Porque eu vou empurrando, né? Vocês sabem, né? Aí agora eu vou pro próximo quarto, mais um monte de coisa vai pro lugar e assim a bagunça vai reduzindo. Mas, por enquanto, só aumenta, tá, gente? O importante é que esse quarto ficou lindo e maravilhoso, certo? E esse foi o vídeo, gente. Deu trabalho, olha. Eu fiquei praticamente dois dias. Não foi dois dias inteiro, tá? Mas eu comecei ontem, como eu falei, eu tava muito cansada. Terminei hoje. Foi bom que já ficou com a roupa de cama toda lavada e tudo mais. As roupas dele eu resolvi lavar todas, gente. Porque tava no outro quarto e fazia... Tem roupa que faz muito tempo que ele não usa e tal. Eu falei, ah, quer saber? Já que tá tudo limpo aqui, eu resolvi lavar tudo. Então, ainda tem roupa dele lavando. Que aí depois eu vou ajeitar aqui shorts, calça, ajeitar nessas caixas aqui. Mas isso já é o trabalho do dia a dia, né, gente? Então, já estou encerrando esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Tô contando muito com o apoio de vocês, gente. Nessa tarefa árduo de arrumar toda a minha casa. Hoje já é quarta-feira. E eu queria que na sexta-feira tivesse tudo arrumado. Então, eu tenho quarta, quinta, sexta. O que falta arrumar? Eu vou arrumar agora o meu quarto novo, que vai ser o meu ateliê de artes. Então, aí, muita bagunça da casa, eu já vou organizar lá dentro. As coisas que estão esparramadas. Aí, depois, eu quero organizar o meu quarto de dormir, né? Mas vai ser meio que junto com esse aqui, porque muita coisa que tá bagunça lá no meu quarto, são as coisas que eu vou pôr aqui no meu ateliê. Então, conforme eu vou tirando de lá também, eu já vou fazendo um vídeo pra deixar ele bem clean, bem bonitinho. E, por final, a sala e todas as decorações, tá? Então, é isso que eu tenho que arrumar ainda nessa casa. E aí, vai ficar tudo organizado, né? Ah, tem a garagem também, mas a garagem não é muita coisa. Eu não sei nem se vai dar um vídeo. É só meio que rearranjar as coisas lá. Então, a garagem, acho que eu não vou gravar não, porque conforme eu vou fazendo as coisas aqui, eu já vou arrumando canto na garagem pra colocar. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um vídeo motivacional, mais um vídeo de organização de casa. Eu não sei se vocês são assim, mas a época de fim de ano, Natal e Ano Novo, é uma época que, assim, eu sempre tenho muita vontade de organizar a casa antes de virar o ano. Porque parece que, assim, quando começa o ano com a casa toda limpa, toda em ordem, parece que dá mais certo as coisas, tá? Então, o ano passado foi meio complicado, porque eu tava em época de mudança. E aí, eu tenho a sensação que esse ano inteiro a minha casa ficou bagunçada. Eu arrumava um canto, arrumava outro, mas, no geral, assim, não tinha tudo coisa definida. Sempre um dos cômodos ou alguma coisa tava fora do lugar. E esse ano, não. Então, por isso que eu quero terminar o ano com tudo no lugar pra começar o ano trazendo coisas novas, que eu vou fazer muito vídeo de dumps e tudo mais, mas tudo já tendo lugares mais definidos pra não fazer a bagunça que eu fiz esse ano, gente. Porque esse ano foi complicado. Era coisa na sala, era coisa no quarto, era coisa na cozinha, era coisa no banheiro, né? Vocês viram que eu fiz vídeo no banheiro até, né, gente? Teve dias. Agora, não. Vou ter meu cantinho, gente, pra gravar os vídeos. Então, mesmo que eu trouxer bagunça da rua, enquanto eu tô gravando, editando e tudo mais, essa bagunça vai ficar dentro de um quarto. Então, não vai incomodar o resto da casa, certo? E é isso, gente. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, tá? Se inscreve aqui no meu canal. Vai ter muito vídeo de organização. E, logo, logo, muito vídeo aí de dumpster também, tá, gente? Então, assim, tô preparando muita coisa nova aí, tô com muitas ideias. E assim que eu terminar de pôr tudo isso aqui em ordem, vai vir muito vídeo aí de dumpster pra vocês também, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto